SEGA 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 Vamos ver. Sim, ele vai fazer um monstro para o outro. Muita das farinhas de direção se guarde. Ovo quebra? Isso é lugar. Então não se guarde. Numa, você vai fazer isso? Sim Descubra! Eu acho que seria algo interessante Você sabe que quero ver dentro, que eu vou sair Qual é outro? Você fala que é um carro que a gente está comigo você não pode ver se ver O que você pode se verra? Você não sabe que seja uma pessoa com nada Você está tendo dinheiro Tinha alguma coisa de carro que seja Não está tudo bem Eu estou com a dor de cada um Tive de todas as nuca Para estarmos no caso Eu estou fazendo isso Ok, eu venha aqui. Vai para o que você está indo. Agora vai para você. Vamos! Vamos para você! Vamos! 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 O que é o guia ? Sim, vamos. O que temos? Não, vamos. Se é isso, vamos. Nosso que vem aqui. Nosso que é um inimigo que acontece, meu irmão. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e nãozonei má chame ninho chame ninho pouca chame eu chame porquê chame pereira ok O que é isso? Vamos! Vamos! Vamos, vamos! É... O que é isso? Nós a gente está indo ir lá pelo P croisado. Vão usado bem! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Vamos lá! O que é isso? Eu vou te dar. Como todo o município vai para o Senhor meu! Cabeza! Bem-vindo. Cabeza! A questão do meu jogo, vai zuvide? Vem com o que você quer? Nós somos bem-vindos do destruição! Mas não tira. A gente vai para o seu destino! O que? A gente vai para o seu destino! A gente vai para o seu destino! O que é isso? Ohhhh É isso aí Não 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 E aí E aí VACO E aí Putém Eu lawni para mim pareceu vai tá Se você pode fazer isso? Não há nada. Vamos lá. Vamos lá. Como você pode fazer? Vamos lá. 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 E aí É óbvio a morte E aí E aí Vamos ao agir ади as duas elas Por favor Vamos lá Vamos lá E aí Não vou ficar de um pouco Vamos lá Vamos lá Meus Escreva Vamos lá foi o arco O que é isso? Não se vai. Não se vai. E aí? Se vai. Não, não. Nós temos aqui. Não se vai. Nós temos aqui. Se vai. E aí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Nós vamos clicar na entferadeira! Buta rafinal foi no lugar! Valeu! Vamos lá gente! Ok! Vamos lá gente! Vamos lá gente! Vamos lá! Estamos aqui! OK! O que? Nosso vadios amarrado por el campo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que você quer? O que você quer? Os vejo que estão indo para a batalha! Fim para isso! Milo! O que você quer? Vai ser você! Beleza, o velho! e sei que não dai você não vai deixar de dar life e sei que você não vai deixar vive assim e sei que ele não vai deixar me linda você não vai deixar pôr você não vai deixar eu se você não vai deixar a man of the team seu pai está muito estrangeiro e outras outras pessoas e o que eu amei eu a teh um oi 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 vai oi 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 o que? eu acho que o cara agora eu vou dar um problema eu vou atingir a língua eu vou usar o mínimo eu vou dar um problema eu vou dar um problema eu vou pensar que eu vou usar o último eu acho que a gente vai atingir porque eu vou a ir até lá e também pode ser um comentário e também pode ser um comentário que não é tão importante e também é um comentário Ok, então eu vou te dar um comentário e também para vocês, se você gostar de deixar aqui e se inscreva no canal e também nos comentários Goal!